A live de hoje é com o Rodrigo Pessoa, vou esperar o pessoal entrar, ó, foi o primeiro a entrar, Rodrigo, Rodrigo, eu vou esperar só dar 8 horas certinho e aí eu já chamo você, tá bom? O pessoal tá fazendo, tá tendo uma outra live com um professor bacana aqui do Brasil e aí o pessoal pediu pra esperar até as 8 direitinho, que é o tempo deles encerrarem lá, então dá aí uns 2 minutinhos pras pessoas entrarem e eu já chamo você. Não, cabelo penteado, pelo amor de Deus. Bom, como todo mundo sabe, hoje a gente vai falar com o Rodrigo Pessoa, que é um cavaleiro que assim, foi até difícil colocar os títulos dele mais importantes no negócio de divulgação, porque é um cavaleiro que todo mundo conhece, você, enfim, eu sou fã e acho que o Brasil inteiro é fã, então acho que vai ser bem legal. Eu separei uma lista grande de perguntas e espero que seja aproveitoso pra todo mundo. Amanhã a gente tem às 4 da tarde o Yuri Mansur e no domingo a gente tem o Bernardo Alves também às 4 da tarde, tá? Então pra todo mundo ficar de olho e todo mundo ficar organizado aí. Fala, Rodrigo, tudo bem? Epa, tudo bom? Tudo ótimo. Como é que tá? Eu tô tranquilo por enquanto, aqui no Brasil tá esse caos se instaurando, mas o pessoal tá levando ainda meio na maciota. Como é que você tá? Você tá em Wellington, né? Tô, tô em Wellington, né? E como é que tá o corona aí com vocês? Como é que estão seus cavalos? Como é que tá a sua rotina? Ah, a gente tá montando aqui todo dia de manhã e depois o resto do dia a gente fica em casa, mas, claro, tem ainda muito caso, tem ainda muito caso aqui no dia a dia e eles estão pedindo realmente pra ficar trancado e tentar ver como é que vai evoluir essa situação, mas eu acho que ainda vai demorar, ainda vai demorar bastante. É a primeira vez na sua carreira que você fica tanto tempo em casa com a família assim? É. O Barron tava falando que é legal, que dá pra evitar os filhos e tal, mas que... É, tem que achar coisas, sabe? Tem que achar diversões, etc, pra fazer, porque não é fácil, né? É claro que, obviamente, a gente viaja muito e é sempre bom ficar em casa mais e não ter compromisso de tudo, mas agora já são três semanas, estamos começando a quarta semana, já... É, é diferente, é diferente. Podia estar bom, mas é isso aí, o que é que vamos fazer? É uma coisa de força maior mesmo. Pra você, essa mudança da Olimpíada pra 2021, você acha que veio bem ou não? Olha, pra mim, eu vou dizer, pra mim, pessoalmente... Vem bem ou não? Peraí, deixa eu desligar o outro computador aqui. Pra mim, pessoalmente, foi bom, porque eu peguei uns cavalos novos no início do ano e que eu não... Sabe o que eu não conhecia? Eu comecei a saltar um aqui durante a temporada em Wellington, chamado Carlitos Way. E os outros dois são cavalos que têm nível também muito bom, mas que não deu tempo ainda de nem começar a competir, porque quando a gente pega cavalo novo tem muita coisa pra conhecer eles, etc. A gente nem começou a competir com eles ainda. Então, esse tempo aí todo vai nos dar a possibilidade de fazer conjunto com eles. E ano que vem, em vez de ter dois, ter três, ou talvez quatro, que tem uma égua que chama La Caramba, que também tem um nível muito bom. Então, assim, egoistamente, pra mim foi bom, mas eu acho que foi a coisa justa, foi a coisa certa a fazer. Você não pode pretender, em agosto, sem ter tido concursos internacionais durante várias semanas, vários meses, pretender ter uma Olimpíada de um nível bom, sem ninguém poder ter treinado, nem competido. Então, eu acho que... E depois também, pra todos os voluntários que trabalham durante as Olimpíadas, o público todo, são milhões de pessoas que devem chegar na cidade, chegar em Tóquio. Então, eu acho que realmente era um suicídio poder pretender que isso ia passar e em agosto está tudo bem. Agora, você viu, na semana passada, lançaram que Tóquio está cheio de casos também. Eles estavam guardando isso meio escondido até a decisão do COI pra soltar. Mas tem um monte de casos lá também. Então, eu acho que foi a coisa certa. Boa. Bom, agora que o pessoal já chegou, já deu oito horas, queria agradecer a sua presença. Muito legal ter você, que é, enfim, uma referência no Impismo Mundial falando com a gente. E especialmente no Brasil, que a gente tem menos acesso até a falar com você do que quem vive no mundo, no Globo. Então, queria agradecer a presença. E eu acho que a gente pode começar com uma história que eu particularmente não sei, que é como você começou a montar, quando. A gente sabe que tem o seu pai, mas como é que foi o início da sua carreira? Bom, pra mim foi... Eu praticamente nasci em cima do cavalo, pois na minha casa, eu morava na França naquela época. Na minha casa só se falava em cavalo, tudo tornava em volta do cavalo. E até hoje é assim. Mas eu, criança, eu fiz vários outros esportes quando era criança. Judô, tênis, andava de bicicleta, um monte de coisa. Meu pai nunca me forçou a montar. Eu tinha uns dois pôneis, dois pôneis que estavam no fundo do quintal em casa. E a gente tinha uma quadra de tênis em casa. E meu pai, ninguém jogava tênis. Então, meu pai transformou, botou uma areia e fez uma piscina na quadra de tênis. E foi ali que eu comecei, pouco a pouco. E, bom, quando você é criança, realmente você não dá muita atenção às coisas. E eu comecei realmente tranquilo. E depois, com o tempo, foi passando, eu fui gostando mais e mais. Eu viajava bastante com meu pai, viajava concursos e tudo. E o vírus, não o coronavírus, mas o vírus do cavalo, começou a passar. E aí, quando a gente mudou para a Bélgica, eu tinha uns nove anos, aí eu já montava mais e gostava. Eu estava já galopando e saltando e tudo. Aí meu pai comprou um pônei legal para mim na Inglaterra. E foi com esse pônei mesmo que eu comecei a competir na Bélgica. Eu tinha nove anos, comecei a competir e daí em diante nunca mais olhei para trás. Rodrigo, no Brasil a gente não tem a cultura do pônei. Você acha importante a cultura do pônei? No Brasil, na Europa, funciona muito bem, não é? É fundamental a cultura do pônei. Porque você vê umas crianças que são pequenas, que têm sete, oito, nove, dez anos, montando nos cavalos grandes, fora de tamanho. Já que é mais perigoso, o moleque cai lá de cima, já pode se machucar e pode ficar meio com receio de montar. No futuro, o pônei já, se acontecer qualquer coisa, a queda já é mais... Você já está mais perto do chão, então não é tão grave. Mas para aprender realmente, o pônei é fundamental. É uma cultura que na Europa tem muitos pôneis lá, são super competitivos. E nos Estados Unidos não tem... O que ele chama aqui é o pônei hunter, aquele salto de hunter que é bem baixinho, que não tem pônei jumper. É o pônei jumper que são os saltos de cores, igual os nossos, etc. Percurso e desempate, etc. Isso não tem aqui. Mas eu acho que para as crianças poderem tomar confiança e tudo, eu acho que é fundamental começar nos pôneis. E no Brasil, alguns anos atrás, até o Filipinho estava falando outro dia que ele levou um pônei comprado lá na Bélgica, chamado Petit Potin, e o Filipinho Filho começou a montar assim, ele cruzou esse pônei e começou a ter criação de pônei no Brasil, aí montaram um pouquinho mais, etc. Mas isso não é uma pessoa que pode lançar o mercado do pônei no país, tem que ser acompanhado por muita gente. Mas para mim é fundamental começar no pônei, com certeza. Você falou no Chiquinho e ele contou para a gente, comentou, enfim, eu conheço que o sobrinho dele é nascido na Bélgica, né? E representa a Bélgica, mas que já diz que quando for mais velho ele vai representar o Brasil. Você passou por esse processo também? Bom, primeiro, antes de eu falar do meu processo, vamos falar um minuto do... do Felipe Neto. É, que é... Eles chamam ele de... Qual é o apelido dele? É o... Não sei o nome ou não, é... Então, eles chamam ele de... Ele tem um apelido, mas realmente ele também nasceu com os cavalos. O pai é cavalheiro, o avô é cavalheiro, o bisavô era metido com o cavalo, etc. Uma família equestre, né? Então, realmente, ele é diferenciado. Eu já assisti ele competir, etc. Ele tem uma super distância, ele é muito competitivo, já está ligado no esporte a 200%, 200% e realmente ele é diferenciado das outras crianças com quais ele monta na Europa. E eu brinco sempre com ele, né? Que a mãe dele é belga e, por enquanto, como o Chiquinho explicou outro dia, ele está montando pela Bélgica para poder dar oportunidade a ele de campeonato europeu e montar nessas provas, etc. Eu sempre fico sacaneando ele, que ele é o belguinha, né? Ele é... Ele acha que... Bom, ele é Flamengo, mas realmente ele é standard Eliege, que é o time dele da região lá de Eliege, né? O belguinha. Sempre fico puxando o pé dele, mas eu acho que realmente eles estão fazendo... Ele está montando pela Bélgica agora para poder aproveitar essas provas de júnior e tudo, que é importante. Um dia ele, como um bom azevedo e um verdadeiro azevedo verde e amarelo, vai montar pelo Brasil e vai representar o Brasil aí no futuro. É o pequeno notável. O pequeno notável, é o pequeno notável. E realmente ele é o pequeno notável, porque ele é... Ele sempre de criança realmente foi... Ele tinha uma aproximação realmente boa e é bem legal isso. E você, representou a França também ou não? Você já foi direto? Não. Eu, quando eu comecei a montar em pônes, eu sempre representei o Brasil e quando chegou... Quando eu cheguei com 18 anos, eu nasci na França, morava na Bélgica. Quando chegou com 18 anos, eu tive que optar por uma nacionalidade, ou Brasil ou França, porque, como eu nasci lá, mas naquela época eu tinha serviço militar 14 meses. Então, eu optei pelo Brasil que não tinha esse... Ah, serviço militar na França. É, serviço militar na França. Se eu teria optado pela nacionalidade francesa, eu teria que ter feito o serviço militar na França, que talvez não teria sido uma má coisa, mas eu optei pelo Brasil. e é muito, muito feliz e grato por isso. Maravilha. Você lembra do seu primeiro título, Rodrigo? Marcante, né? Eu acho que o primeiro título de pônei com 80 centímetros, talvez não, mas o primeiro marcante... O primeiro título, assim, que foi importante para mim, eu devia ter uns 13 anos, eu montava pônios, eu montava um pônei chamado Gobby Dust, e participei de um campeonato na Inglaterra, em Hickstead, que era um campeonato de três dias, e os três dias acumulados. E na Inglaterra, na Inglaterra, o negócio do pônei realmente é terrível, é super competitivo. E naquela época, naquele concurso, particularmente, tinha vários moleques da minha idade que estavam competindo, e eu consegui ganhar esse título, que eram três dias acumulados, assim, e foi bem bacana. Eu devia ter uns 13 anos, então esse foi meu primeiro título importante, digamos. E aí o seu, já como sênior, como profissional, qual foi? O primeiro título, o título foi 98, a primeira final da Copa do Mundo em Helsinki, foi o meu primeiro título individual, apesar de eu ter participado da equipe da medalha de bronze em 96, mas o primeiro título individual foi a Copa do Mundo em 98, em Helsinki. Já com o Balubê. Já com o Balubê, foi a primeira dele, ele tinha nove anos. Já com o Balubê. Você participou de algumas Olimpíadas, participou do... São três mundiais ou quatro? Mundiais, 90, 94, 98, 2002, 2010, 2014, seis mundiais, seis, é... Enfim, acho que... Eu preciso perguntar, talvez a resposta seja óbvia, mas qual foi a sua memória mais marcante, o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Eu acho que tiveram dois momentos muito importantes para mim. O primeiro momento mais importante, eu acho que foi em 96, a conquista da medalha de bronze em Atlanta, porque em 96, no início desse ano, eu fui para a final da Copa do Mundo, com o Special Envoy e com o Tomboy, e antes da última passagem, eu tinha duas faltas na mão, para poder ganhar a final. E eu fiz duas faltas e um refugio. E foi um desvio, que o cavalo me tirou da cela, ele fez uma falta, aí deu um solto muito grande na saída do triplo, me tirou da cela, ele me rebocou para baixo de um vertical, bateu, e aí tinha um vertical em um ângulo assim, meio esquisito, que vinha imediatamente ali, o cavalo deu um desvio, e eu acumulei dez pontos. Então eu fui de primeiro para quarto. Isso com o Special ou com o Tomboy? Com os dois, eu fiz a caça com o Special, depois o segundo e o terceiro dia com o Tomboy. Então, no início do ano, em abril. Então isso foi, para mim, uma derrota muito brutal. E aí, alguns meses depois, em Atlanta, eu passava em último na equipe, e a França já tinha passado, e botou a gente realmente sob pressão, e só o zero podia dar a medalha de bronze para a gente. Então, foi um momento muito importante, que eu, felizmente, consegui fazer o zero, conquistar esse título junto aos meus companheiros de equipe. Então, ali foi realmente a primeira vitória, assim, para mim, que foi realmente expressiva. Depois, dois anos depois, começou a Copa do Mundo, 98, 99, 2000. Mas eu acho que esse foi o momento realmente importante. Depois de 98, o Mundial de Roma, eu montava o Lianos, um cavalo chamado Lianos, comecei a montar ele em janeiro, em outubro, a gente foi para o Mundial, e consegui vencer o título, depois do Rodízio, com um cavaleiro bem mais experiente, que era o Frank Slotac, que era o campeão mundial em carga, Thierry Pommel e Willi Melliger, que eram grandes, grandes cavalheiros, e consegui ganhar o título. Foi o meu primeiro título, assim, individual, fora as Copas do Mundo, meu primeiro título individual. Então, eu acho que esses dois momentos, para mim, foram realmente importantes. Acho legal que você falou do Rodízio, era um tema que eu ia abordar um pouco mais para frente, porque a gente teve uma mudança no regulamento, que eu queria que você comentasse o que você acha. Eu, para mim, perdeu muito da graça do Mundial, porque era uma... A gente esperava muito para ver quem ia ser o Rodízio. É. E queria que você falasse um pouquinho da experiência, de como é que é a experiência do Rodízio, e o que você acha dessa nova regra. Olha, eu, como um tradicionalista do esporte, eu gostava do Rodízio, e achava realmente um espetáculo a prova de Rodízio. A gente teve Rodízios no passado incríveis, e os cavaleiros que chegam no Rodízio só pode ser um show depois do Rodízio. De vez em quando passa aí um intruso, mas realmente, normalmente, quem passa realmente é cavalo e cavaleiro craque, então sempre o Rodízio era sempre muito legal de assistir. mas antes do Rodízio já são cinco passagens de um metro e sessenta do nível mais alto. E depois o Rodízio, mais quatro passagens, mesmo se é inferior, se é um metro e cinquenta, cinquenta e cinco, é duro, é muito duro para os cavalos. Muito duro para os cavalos. Aí entrou um papo de é muito duro para os cavalos, tem proprietário que não gosta de que o cavalo seja montado por outras pessoas. Isso nunca me incomodou, porque, como eu te falei, as pessoas que passam por Rodízio são realmente especiais. mas eu entendo o ponto de vista da FEI, uma das poucas vezes que eu concordo com a FEI, de parar com o Rodízio, porque era muito duro para os cavalos. eu tive a felicidade de passar em dois Rodízio e os cavalos sofrem e acabam realmente nove passagens em quatro, cinco dias. É duro para os cavalos. Mas não deixa de ser uma prova realmente espetacular e eu tive sorte de, como eu falei, participar de dois Rodízio e ter oportunidade de montar cavalos que você nunca teria oportunidade de montar, como Rickstead ou Calvaro. Então, isso realmente foi uma mudança que para os tradicionalistas e para o público foi um pouco uma... deixo um pouco a desejar, mas eu acho que a coisa... foi a coisa certa para o esporte. Eu acho que depois de cinco passagens, quem chega na frente merece ser campeão mundial por quatro anos e não numa prova de 1,50m, 1,55m, montando cavalos de outros. Entendi. Por que o Balubeu nunca... Você nunca levou o Balubeu para o Mundial, isso? Levei. Eu fiz um Mundial com ele em 2002, em Jerez. Na primeira passagem da prova por equipe, ele deu um refugio num triplo. Era um triplo bem difícil, era óxia, um lance longo vertical, dois lances curtos óxias. Ele passou mal os dois lances na primeira passagem, na segunda passagem ele deu um refugio, porque ele saltou vertical meio para frente demais e ele quase que saiu em um na primeira passagem, deu uma sapateada e ele ficou meio... Ele era muito inteligente, ficou meio assabiado e deu um refugio. Voltou, passou e fiquei fora da final dos top 20 no último dia. Mas não teria mais condições que com a minha pontuação, com o excesso de tempo, que naquela época ainda era um ponto por segundo, ficaria realmente longe de poder pretender a chegar nos quartos... no rodízio, né? Então, ele fez esse e depois, em 2006, ele ia também participar e no último treino que a gente foi fazer, dando uns saltinhos baixinhos, ele se machucou, teve um problema no menisco na frente e isso fez em que ele não participou e eu não tinha realmente um outro cavalo à altura para poder participar. Eu tinha um outro cavalo que era muito bom, chamado Oei, mas que era um cavalo pequeno, muito generoso. tinha só meus companheiros lá e na época o Cássio montava para a gente e fomos assistir o Cássio e ajudar ele com uma égua chamada Olona. Então, esses foram os dois mundiais que eu participei com ele, mas meu pai participou de Roma em 98 com ele, foi muito bem, ele chegou em sexto ou sétimo, ficou por fora do rodízio por um pouquinho só. Eu pergunto isso porque até agora todas as pessoas que eu conversei fizeram 100% delas quando eu pergunto um cavalo que queria montar na história, um cavalo que queria ter oportunidade de montar, 100% dos brasileiros até agora falaram o Balubê. Você acha que o Balubê andaria bem no rodízio, por exemplo? Sim, andaria, porque era um cavalo excepcional, era um cavalo que na época dele concursava, nos fins de semana que ele concursava, sempre ia bem, ele tinha suas pequenas coisas, mas um cavalo que todo mundo estava cansado de ver competir, e seria um cavalo como o Rickstead, como o Japelú, como o Calvário, seria um cavalo muito fácil de interpretar para os cavaleiros do nível que chegam no rodízio. Quem seria o seu rodízio dos sonhos, se você pudesse escolher quatro cavalos com quatro conjuntos para entrar numa prova que você acha que seria incrível? Eu participando do rodízio também? Você pode ser! Eu gostaria dos cavalos que eu não montei, eu diria Milton, Milton, Jape Nul, e Jam Twist, que seriam os três cavalos que eu gostaria de passar a perna durante esses três minutos. Show! Falando agora um pouco, qual foi a sua maior frustração no esporte? Qual foi o momento mais difícil? Olha, esse é um esporte que a gente perde muito mais do que a gente ganha, né? Então, eu vou chamar de frustração porque momentos que, esses dois momentos que eu vou citar agora, esses apertos que eu passei, foram apertos que me deixaram mais forte para o futuro e formaram o caráter. direi que os dois momentos foi essa final de Copa do Mundo, 96, em Geneve, que realmente eu nunca mais estive na posição, eu nunca mais tive a posição de entrar numa última passagem de Copa do Mundo e ter o luxo de ter duas faltas para ganhar, poder derrubar dois obstáculos para ganhar. Então, isso para mim foi duro, foi duro, muitas noites sem dormir depois disso, mas o que não te quebra te fortalece para o futuro. E a segunda, obviamente, é a Olimpíada de Sydney, que o cavalo estava de uma forma incrível, tinha ganho alguns meses antes a terceira Copa do Mundo seguida, vindo uma campanha perfeita, aliás, na Olimpíada também, o primeiro dia bati no Rio, mas foi culpa minha, eu montei mal no Rio, me equivoquei na distância e ele pisou dentro do Rio, a única falta que ele fez no Rio na vida. E depois, na Copa das Nações, ele fez 3-0, 0-0 e 0 no desempate. E no domingo, estava tudo apontado como ele era o super favorito e a gente sabe o que aconteceu na segunda passagem ali. Então, isso foi realmente, isso foi a porrada mais violenta que eu tomei no esporte, digamos que, na Olimpíada, a magnitude do evento e mais o jeito que foi, foi realmente brutal. Isso foi realmente um momento determinante na minha carreira, mas acho que as coisas acontecem por algum motivo e só o homem lá em cima sabe o que faz e isso foi duro, isso foi duro de passar por cima. Aí foram ainda mais noites ainda sem dormir e tentar achar a explicação, mas que depois no final você tem que abrir mão de tentar achar o que aconteceu porque não tem explicação ali, realmente não tinha explicação, pelo menos eu não cheguei a nenhuma conclusão que alguma coisa que eu tinha feito errado ou não, a gente não mudou nada, o cavalo nunca tinha refugado antes então realmente eu não esperava isso. Então esses foram os dois momentos mais difíceis, mas acontece assim e como eu falei, o que não mata te deixar mais forte. Isso aí, quatro anos depois teve apenas para se redimir campeão olímpico com todos os louros da história. Rodrigo, você com certeza montou muito cavalo bom na sua carreira e muito cavalo importante, mas fala para a gente um pouquinho dos cavalos mais importantes da sua carreira. Para mim eu tive muita sorte de ter, bom, primeiro meu pai que era meu treinador e conselheiro durante todos esses anos que soube nos momentos certos passar os cavalos que ele ainda estava na atividade quando eu era garoto e ele ainda estava na atividade e passava alguns cavalos para mim quando eu estava pronto para pegá-los e em diante. Então isso foi realmente importante. Eu tive a sorte de também contar com muitos proprietários importantes que também deram a confiança para me dar cavalos mesmo quando eu era jovem e tudo. Então eu tive a sorte de montar um grupo de cavalos excepcionais durante a minha carreira. Mas assim, o cavalo importante para mim o cavalo que é mais importante para mim que eu levo realmente no coração é um cavalo chamado Special Envoy que eu montei em 1990 pela primeira vez que era um cavalo irlandês espetacular que eu ganhei meus primeiros grandes prêmios fui para o meu primeiro mundial em 1990 com 19 anos e ganhei meus primeiros grandes prêmios Copa do Mundo fui para a final de Copa do Mundo com ele foi o cavalo que realmente me deu foi meu professor foi meu professor foi um cavalo que assim ele ganhou muita prova mas eu perdi muita prova também por ser jovem querer ganhar por um segundo ou segundo e meio em vez de um décimo e joguei muita prova fora com ele eu gostaria de ter esse cavalo hoje com a cabeça de hoje eu acho que seria fantástico mas esse é um cavalo que para mim foi realmente determinante na minha carreira ele me deu a confiança de poder participar de eventos realmente grandes mundial jogos olímpicos minha primeira olimpíada em 92 até chegar na final foi o cavalo que realmente me pôs no mapa e a quem ganhou com ele foi? a quem eu ganhei com ele ele ganhou muitos grandes prêmios e era um cavalo muito competitivo que não tinha toda a força mas era muito generoso tinha um coração incrível era muito respeitoso inteligente realmente era um cavalo que tinha que tinha tudo mas depois eu tive muito cavalo muito cavalo bom o Lianos o Rufus Ashley Reboso realmente tive muita sorte de montar cavalos excepcionais um dos cavalos um dos vídeos que eu mais assisti e que eu acho mais absurdos é o próprio Tomboy é o Tomboy também claro é um cavalo particular que ele tinha uma potência assim fenomenal ele era muito respeituoso mas ele tinha uma técnica de anterior realmente os anteriores pendurados o anterior dele passava só isso aqui dos saltos e a barriga passava meio metro né mas era o era o estilo dele era um cavalo que era difícil de você ficar em cima porque o salto dele era realmente brutal em duas partes era um cavalo que para você para você poder acompanhar o salto e tudo demorei um pouquinho para poder pegar o jeito dele mas depois que eu peguei o jeito dele é um cavalo que realmente tive momentos incríveis e claro que o momento mais incrível com ele foi essa Olimpíada essa segunda passagem de Copa tendo que fazer o zero para ganhar nossa primeira medalha foi incrível só por isso já valeu a pena ele especial todo mundo perguntou acho que foi o maior número de perguntas que eu tive quando eu abri o box para você contar um pouco a história como é que o Balubê chegou de onde é que vem o Balubê como é que foi ser feito pelo seu pai todas essas perguntas quando você achou que ele ia virar você sempre achou que ele ia virar o cavalo da sua vida enfim então contamos essa história posso posso contar então meu pai nos anos 70 montava uns cavalos para um senhor português chamado Diogo Pereira Cotinho um cavalo de potência inclusive chamado Ecos Ville que ganhava provas de potência durante muitos anos e eles eram amigos e depois quando acabou esse cavalo esse senhor sumiu um pouco e meu pai continuou a sua carreira e um dia do nada ele ligou para o meu pai e falou olha eu estou fora do hipismo há muito tempo e eles não se falavam há muitos anos mas ele falou olha eu comprei dois cavalos uma égua e um garanhão e parece que o garanhão tem uma atitude boa de salto gostaria de trazer esses dois cavalos para você experimentar dito e feito um dia a gente estava no nosso manésio lá na Bélgica esse senhor chegou com o carro e um trailer de dois cavalos puxando atrás do carro dele o garanhão e a égua no mesmo trailer tudo bem até aí tudo bem aí tiraram o cavalo de lá de dentro ele tinha cinco anos ele empinava ele era um cavalo muito fogoso com muita energia tudo tiraram o cavalo de lá de dentro e a égua ensilhamos dois eu montei a égua que tinha um ano a mais que ele e o meu pai montou o balubê aí comecei a dar uns saltos com a égua e tudo era uma égua simpática de seis anos chamada não lembro agora mas o nome vai me voltar e meu pai montou o balubê e trotou galopou e botou um verticalzinho de um metro e ele passou esse vertical e quando ele chegou do outro lado ele parou e falou esse cavalo vai ser sensacional um salto ele deu e aí tudo bem aí ele falou olha pode deixar os cavalos aqui vamos começar a trabalhar eles etc eu fiquei com a égua e meu pai ficou com o balubê e durante dois anos o cavalo praticamente ficou muito em casa com o trabalho meu pai montando ele e o Joss nosso assistente Joss Kums que foi fazer clínicas no Brasil muito aí que era o meu professor quando meu pai não estava etc o Joss que foi uma parte integrante muito importante para mim durante minha carreira trabalhar o cavalo e era um cavalo que tinha muito sangue tinha muito voluntarioso muita potência mas ainda não estava organizado e aí foi foi fazendo o cavalo e com sete anos o meu pai montou ele no campeonato francês de cavalo de sete anos que é um campeonato muito importante com cavalo excelente os melhores da França e ele ganhou esse campeonato ganhou o campeonato ele foi campeão e já no ano seguinte meu pai continuou montando ele e ele participou de alguns algumas copas das nações já e grande prende com oito anos isso o cavalo sempre foi fora de série sempre sempre foi bom e aí eu montei ele pela primeira vez no final de oito anos eu fiz um concursinho com ele mas nada de particular e aí com nove anos a gente eu montei ele em duas provas e a gente achou que seria legal ele participar da final da Copa do Mundial assim só para dar experiência ele tinha nove anos e ele foi lá e ganhou a final aí durante o ano eu continuei montando um pouco isso foi em 98 o ano do Mundial eu também comecei a montar o Lianos que estava indo muito bem e a gente decidiu levar os dois cavalos para o Mundial para fortalecer a nossa equipe aí meu pai voltou a montar ele um pouco e ficamos em quinto por equipe muito perto de poder ganhar uma medalha mas ficamos em quinto e aí depois em 99 eu assumi o cavalo de vez pois meu pai encerrou a carreira dele mas o cavalo sempre foi bom sempre teve essa atitude de vencedor e claro como todo cavalo ele tinha seus defeitos e ele tinha lugares que ele não não era particularmente bom como em Akin onde ele só não gostava de saltar em Akin no domingo porque em Akin ele ganhou se eu não me engano dois grandes prêmios durante a semana grande prêmio da Europa grande prêmio de Westfalen um na quarta e um na quinta mas no domingo sempre chegava e ele não gostava do duplo de buraco e refugava e eu ficava lá depois da prova à noite passava treinava o duplo de buraco e voltava o ano seguinte agora para o ano que vem eu vou estar pronto e mirava tudo para o grande prêmio do domingo e de novo ele refugava mas é isso aí os cavalos tem seus pontos fracos esse era o ponto fraco dele ele era melhor dentro porque ele estava mais concentrado ele era mais fácil de montar dentro do que fora em concurso indoor mas é por isso que ele teve esse recorde da Copa do Mundo que três anos primeiro e segundo 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 e terceiro seis anos seguidos eu acho que nunca um cavalo vai fazer isso de novo acho difícil difícil de imaginar difícil você falou aí do Joss Campos foi outra coisa que comentaram bastante queria que você falasse sobre a importância do Joss o Joss a gente teve contato ele aqui e tal como que é o Joss e como é que é trabalhar com ele o Joss chegou para a gente ele era moço ele começou ele veio um dia a Evelyn Blaton que era uma aluna do meu pai uma aluna belga que um dia foi de férias e contratou o Joss para vir montar os cavalos dela enquanto ela estava de férias e ele tinha montado na Inglaterra muito incompleto e era um cara super sério até hoje um cara super sério até frio até ele tomar uns copinhos de vinho copinhos de vinho e aí ele relaxa ele começa a se abrir um pouco e a ser mais simpático mas ele é um cara incrível e quando meu pai na época viajava muito para a competição e eu estava mais em casa o Joss que me deu muita aula muita base que era meu tipo meu técnico quando eu era júnior meu pai me ajudava alguns dias por semana mas eu ia na prova com o Joss mesmo então a gente tem uma relação muito próxima e o Joss sempre me acompanhou em todas as finais e campeonatos e mundial e olimpíada o Joss estava sempre junto perto um cara super discreto mas fala pouco mas quando ele fala é bom você ouvir porque vale a pena esse é o Joss até hoje monta temos contato ainda direto e é um cara que para mim foi super importante você sentia muita pressão por ser filho do seu pai? claro que sendo filho de um sendo um filho e seguindo o mesmo ramo de um astro assim um ídolo um astro é claro que não é fácil não é fácil porque as pessoas esperam muito de você sempre desculpam muito pouco seus erros mas você é jovem você faz erros como qualquer um não é porque você é filho de 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 pessoa ou filho do Pelé que você não pode errar tá entendendo? mas as pessoas não entendem isso só você é filho de alguém assim de de fora fora de série você deveria ser também fora de série desde pequeno então desse lado sim tinha bastante pressão todo mundo olhava todo mundo botava botava bastante pressão mas do outro lado também me deu muitas facilidades me abriu muitas portas e me facilitou em muitas coisas mas não deixa de ser não deixa de ser difícil mas eu acho que você tem que levar o negativo e transformar em positivo e utilizar da melhor maneira possível eu tive muitas oportunidades obviamente mas eu consegui também aproveitar as oportunidades que me foram dadas e então é isso aí eu acho que faz faz parte é uma faca de dois uma faca com dois lados e pra mim foi eu diria que foi mais positivo que negativo quem era claro tirando o seu pai quem eram suas inspirações no esporte olha tive muitos eu tive a oportunidade de poder ver digamos que nessa na era nessa última era nos últimos 30 anos aí tive a oportunidade de ver e de poder pedir conselhos aos maiores que seja John Wittaker claro que ele não vai falar grandes coisas mas de ver o John trabalhar de ver o John na competição como ele aborda a competição uma coisa incrível o Ian Miller sempre foi uma grande referência pra mim mas a pessoa que mais me ajudou e que mais foi importante pra mim foi o Ludger o Ludger Berbaum porque na época que eu comecei nos anos 90 ele estava também começando a ser o craque que ele é e ele sempre foi muito legal comigo sempre me ajudou muito sempre que eu pedi informações pra ele pedi macetes etc ele sempre me ajudou então pra ele ele era meu ponto meu ponto de mira porque ele ganhava tudo e ele era a pessoa que você tinha que ganhar dele e queria dizer que você ia ganhar a prova que ele estava sempre pela frente mas fora isso foi um cara que me ajudou demais eu falei pra ele um dia isso e ele não acreditava eu monto tão diferente etc mas muita coisa que ele fazia eu me identifiquei bastante a maneira dele trabalhar a paciência de como ele preparava as competições importantes eu tive a oportunidade de preparar uma uma ou duas finais de Copa do Mundo junto com ele ele era fora de série então eu também falei pra ele que durante 10 anos naquela época não tinha internet não tinha não passava vídeo assim fácil você comprava videocassete no concurso e durante 10 anos eu comprei todas as videocassetes dele quando eu estava no concurso eu comprava a minha comprava a dele também ficava assistindo vendo então eu falei pra ele isso ele ficou horrorizado que horror não sei o que mas foi um cara assim que me ajudou muito e que pra mim foi até o final até hoje é uma referência pra mim espetacular Rodrigo se você puder escolher hoje qualquer cavalo do mundo pra chegar na sua cocheira quem seria? qualquer um hoje pode ser dois vai Alice Alice acho que ela é fora de série é um temperamento de cavalo que eu gosto cavalo que tem muito sangue sempre pra frente que você tem que o segundo claro que esses últimos anos o Explosion tem dado um show mas está o Ben Maia montado nele então acho que não é que o cavalo é automático está o Ben Maia ali que é realmente fantástico mas como segundo pegar um cavalo mais antigo Jam Twist Jam Twist pra mim era um sonho de consumo porque um cavalo incrível uma elasticidade uma rapidez uma beleza uma técnica perfeita um respeito ele era realmente incrível então com esses dois cavalos na cocheira eu estava bonito na fita hoje em dia Boa agora vamos entrar nas coisas que são um pouco mais polêmicas talvez acho que o primeiro delas é o que você acha da regra da boleteira não acho que a boleteira mudou mudou o esporte nesses últimos anos mudou o esporte muitas pessoas conseguiram aproveitar isso muito bem muitos cavalos também mudaram por causa ou graças à boleteira e muitos cavalos vão desaparecer por causa da boleteira o ano que vem eu não sei se vai ser o ano que vem ou se vão passar para 2022 porque eu acho que eles vão querer eu acho que eles vão querer fechar esse ciclo olímpico com essas regras e depois mudar então acho que vai mudar mais tarde um ano mais tarde mas eu acho que para os cavaleiros bons eu acho que eles sempre vão ser o que eles são Daniel Dorsey sem boleteira com boleteira a mesma coisa Steve Garda com boleteira sem boleteira a mesma coisa mas alguns cavalos vão ter um pouco mais de dificuldade eu acho que vai também diminuir a velocidade um pouco das provas porque o pessoal vai correr um pouco um pouco menos porque vai ter que tomar conta agora de passar a traseira e depois eu acho que os armadores também vão ter que fazer um reajuste nos seus percursos que eu acho que a gente chegou agora na altura máxima na tecnicidade máxima na varas super leves e os ganchos gancho curto assim que você não pode nem tocar então eu acho que todo mundo vai ter que fazer um reajuste e aí dos cavaleiros aos armadores vai ter que ser um reajuste então eu não eu não tenho estou de acordo com a mudança como eu estava estaria de acordo com o que vocês teriam deixado mas eu acho que é uma mudança é uma mudança justa eu ia deixar para perguntar mais para frente mas eu falei de polêmica o pessoal quer saber quer que você fale um pouquinho sobre a Rio 2016 e você enfim enfim infelizmente como eu como eu já falei aconteceu o que aconteceu né era era um sonho para mim poder participar de uma olimpíada na minha cidade né porque mesmo se eu não nasci no Rio de Janeiro minha família toda de lá nós somos de lá sempre defendi o Brasil e era realmente um sonho para mim poder participar esperei por isso muito tempo depois que anunciaram a Olimpíada acho que foi em 2009 até 2016 sempre com isso na cabeça aí mas algumas coisas algumas coisas aconteceram que que eu não fui não fui chamado pelo técnico que ele devia ter suas razões mas eu acho que tinha mais que suas razões envolvidas nesse nessa nessa escalação talvez eu não fiz a unanimidade pela égua que eu ia montar estou de acordo talvez não era o melhor cavalo que eu poderia ter tido era o melhor cavalo que eu tinha no momento e pela experiência que eu tenho eu sabia como levar essa égua para ela poder estar bem no dia no dia certo a prova é que claro que não foi nível de Olimpíada mas a semana duas semanas depois da Olimpíada ela fez 0x0 no grande prêmio 5 estrelas no StephEx na Bélgica e uma semana depois ela fez 0x4 em Barcelona de novo não era o nível olímpico mas o primeiro dia e a primeira passagem da Copa das Nações eu acho que estava totalmente nas suas possibilidades e eu acreditava realmente nessa equipe mas é isso aí foi realmente um momento difícil para mim de passar através disso foi por isso também que logo depois da Olimpíada quando chegou essa possibilidade de treinar a Irlanda eu pensei um pouco e imediatamente peguei essa oportunidade para poder tirar um pouquinho de tempo fora eu precisava desse tempo fora para poder liberar minha cabeça um pouco porque foi um negócio meio foi um negócio chato que causou muito desgaste desgaste esportivo e pessoal também então foi por isso que eu peguei esse trabalho com a equipe da Irlanda que me fez muito bem e encerrei o ano passado da melhor forma possível agora estou de volta para novos desafios você foi durante um período o técnico da seleção brasileira inclusive da equipe brasileira certo? eu fui técnico sem sem ser oficialmente o técnico pela minha experiência como eu estava a fazer a parte das equipes e já tinha feito uma duas três quatro Olimpíadas três mundiais Copa do Mundo etc e a um momento ou outro a gente não tinha realmente um chefe de equipe talvez à altura que pudesse fazer os dois meu pai não estava talvez presente nesse momento ou eu como eu estava ali no dia a dia me colocaram mais como técnico de 2010 por exemplo em Lexington o presidente da federação que era o Betão na época falou não o chefe de equipe era nem sei quem era o chefe de equipe acho que era o Caio aí falou mas você é o técnico você vai escolher eu fazia parte de uma comissão eu fiz a escolha tive que cortar uns e outros e que realmente é uma coisa difícil mas alguém tem que fazer depois de 2012 também a gente foi aí que a gente começou a trabalhar com o João Maurício eu acho que foi depois disso que a gente começou a trabalhar com o João Maurício então teve uns anos aí que eu fiz parte não era decisão minha só era decisão de uma de uma comissão e eu podia fazer uma 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 evaluação de quem estava presente etc e tentava pegar a melhor equipe para defender o Brasil e tentar fazer os melhores resultados possíveis e se fosse nesse momento aí se eu não teria um cavalo por exemplo em 2010 em Kentucky eu achava que o Reboso não podia render eu teria me tirado não quero ir para uma Olimpíada ou para um Mundial ou para qualquer campeonato para não fazer bem tá entendendo você pode ver meu meu currículo de campeonatos e de provas por equipe nesses campeonatos sempre foi bom sempre foi quase o melhor da equipe porque eu achava que eu sabia que o cavalo ia render da maneira que precisava para a equipe então é isso aí depois a gente a confederação contratou Jean Maurice para 2013 para o Panamericano e eu me retirei do Panamericano justamente para isso para poder abrir vagas a gente já estava classificado para não 2015 eu acho 2015 no Panamericano de Toronto a gente já estava classificado para a Olimpíada eu me retirei de propósito para poder abrir vagas para outros participantes para o Eduardo Menezes que seria seu primeiro campeonato para o Felipe Amaral que seria seu primeiro campeonato para preparar o futuro e o ano seguinte que eram as Olimpíadas para não deixar esses rapazes chegar lá de primeira porque eram pessoas que tinham potencial para o ano seguinte então eu seria sempre o primeiro a me cortar a mim mesmo se precisa ser se precisa ser o caso não preciso um técnico ou uma comissão falar um estou achando que você não está bem eu seria o primeiro a fazer isso mas isso aí é água embaixo da ponte agora e vamos para frente e Tóquio 2021 e vamos preparar para chegar lá e arrebentar quem você está achando o trabalho do Guerdá até agora? Olha eu acho que ele está fazendo um super trabalho é um cara que é muito experiente nessa politicagem de equipe eu tendo feito esses três anos com a Irlanda agora dou até mais valor ainda a ele porque não é uma coisa fácil cavaleiros lidar com cavaleiros são personalidades e egos diferentes e não é fácil não é um trabalho fácil mas eu acho que ele é muito experiente ele tem um lado humano muito bom ele é muito próximo dos seus cavaleiros ele liga para a gente toda hora pede notícia ele é realmente ele vive a equipe ele vive a vida de equipe vive com seus cavaleiros eu acho que isso é muito importante e ele está fazendo um bom trabalho dando oportunidade abrindo portas e presente e então acho que a gente não podia estar a gente não podia ter uma pessoa melhor agora para ajudar a gente nessa equipe uma pessoa também uma pessoa também que é importante falar isso porque eu vejo muitos comentários ah por que o Neco não é treinador etc ele está com 84 anos está entendendo não está querendo ficar correndo atrás de cavaleiros e correndo atrás de concurso e vendo e analisando tudo etc ele não está mais com o saco de fazer isso ele já fez isso muito e muito bem feito agora é tempo de outro um cara mais eu acho que o Felipe está fazendo um excelente um excelente trabalho e a gente deve deve bastante a ele eu acho que a nossa estrutura atual ela é boa ela é boa muita gente pode discordar mas eu acho já eu venho desde de 90 vendo todas as estruturas que a gente teve tivemos presidentes chefes de equipes treinadores bons menos bons etc eu acho que a estrutura de hoje realmente a gente está bem assessorado bem acompanhado com o Rogerinho nosso veterinário com o Felipe com o Pedro Paulo nosso chefe de equipe eu acho que o grupo está o grupo está realmente bom e eu acho que os meses e os anos futuros são bons que a gente está com uma uma tropa aí bacana para o ano que vem eu acho que também esse adiamento da Olimpíada vai ser bom para a gente porque vai dar oportunidade a gente ver também talvez outros cavalos e fazer novos conjuntos e chegar melhor ainda do que a gente poderia ter chegado em Tóquio e eu tenho grandes esperanças em Tóquio Rodrigo a gente vai estourar o tempo da live estamos aqui estamos sem fazer nada estamos sem fazer nada quarentena então se a gente puder se divertir de alguma de alguma forma é com o maior prazer vai abrir então eu vou fechar essa e vou abrir outra e a gente continua tudo bem? tá bom então gente eu vou fechar e vocês voltam tchau 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 tchau